Agora eu realmente penso que isso acontecesse só no Brasil. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português. Sim, eu já assisti alguns vídeos dos shows cantores internacionais e não internacionais aqui no Brasil e eu descobri que eu estou perdendo alguma coisa na minha vida. Por enquanto eu estou não no nenhum show no Brasil, né? E eu não tenho certeza que eu até estou falando certo agora, desculpa meu português, eu só estudo, mas eu não sei se importa sobre meu português agora mesmo, agora mesmo. Eu me importo só sobre os shows do Brasil do que eu nunca visitei e parece que é. Tipo, eles são tão melhores do mundo, tá bom? Eu posso falar isso já assim? Melhores do mundo, né? Agora tem mais um vídeo, eu não assisti ainda, do Alipa New Rules. O show aconteceu em São Paulo em 2017, parece que é. Vamos assistir. Só antes de assistir, a única coisa importante pra caramba, inscreve-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo para apoiar meu canal. E claro que esse vídeo me mandaram vocês, meus queridos seguidores, e alguém até falou que alguma coisa aconteceu nesse show. Alguma coisa aconteceu lá? Qual coisa aconteceu? Vamos ver. Eu não posso mais ouvir a voz dela. Você só vira no começo. Só oito segundos do vídeo, mas já é mais um vez. Agora. Mulher, vai descansar. Mulher, vai descansar. Sério. Ela possa ouvir? Ela possa ouvir a voz dela? Porque para os cantores, quando você está no palco, é muito importante. Tem muita técnica diferente para ouvir sua voz, para controlar sua voz, o que você está cantando. Mas ela não tem nenhuma possibilidade. Nessa condição, com essa audiência, ela não tem nenhuma possibilidade. Ela poderia só abrir a boca, não sei. Ela trouxe bandeira brasileira. Juro, ela está pensando, tipo, alguma coisa sobre... Gente, dá para me cantar? Por favor, os meus produtores vão falar que eu não fiz nada nesse show. E vocês cantaram tudo. Mas essas pessoas no Brasil... Elas realmente pensam que, tipo... Dua Lipa está chegando do Brasil. Vamos para a show. Noite do Karaoke. Realmente engraçado mesmo. Nunca estava pensando sobre isso nesse jeito. Porque parece que pessoas dos diferentes países entendem num diferente jeito essa palavra show. E eles estão aproveitando o tempo lá num jeito diferente. E parece que os brasileiros realmente criaram alguma coisa que quebra todas as regras, quebra tudo. Quebra os planos dos cantores para cantar sozinhos, né? Incrível. Só eu não consigo ouvir a voz dela. Vocês podem? Não. Isso é muito legal. Os brasileiros são realmente tão barulheiros nesse momento que eu nunca consigo ouvir a voz dela. Eu até não tenho certeza que ela conta. Eu acho que, claro, que para qualquer... Artista. Artista, esqueci a palavra. Para qualquer artista, grande prazer receber essa energia da audiência. Com certeza. Eu estou só fazendo as piadas. Porque provavelmente isso é tipo... quando essa gente, quando eu vou cantar. Mas sim. É claro que quando a audiência te responde, você se sente mais conectado com a audiência, né? Parece que agora ela cantou. Eu não lembro. Eu estou chacada sobre como as pessoas sabem todas as letras. Imagina como a chacada do Alipa, né? Eles cantam, ela dança. As vezes essa parece a voz dela. Ai, caramba. Agora tem alguma parte da atividade no show e parece que todas as pessoas realmente fazem isso. porque até quem gravou esse vídeo... Get down, get down. Get down. Até sentadas, eles cantam mais alto. Eles quebraram o palco e eu tenho grande certeza sobre isso agora mesmo. Ai, pessoas tão legal. Vou usar esse momento para falar que estão com saudade pra caramba dos shows e da aglomeração. Olha o que as pessoas fazem lá. Eles quebram regras, palcos, tudo. E eu quero também. A câmera está dançando também. Ela fala algo. Nossa, porque essa audiência realmente merece o obrigado. Eu acho que isso, assim, os shows, assim, é realmente o sonho de alguns pequenos cantores que ainda estão só começando, eles não têm muitos shows e eles só estão pensando, tipo, eu vou crescer e ir para o Brasil para gritar com as pessoas. Dá like para o meu vídeo e vamos encontrar no próximo. Beijo no coração, gente. Vamos escolher o próximo vídeo, né? Para melhorar o humor. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia.